E aí, garotinho e garotinha, tudo bem com vocês? Bom, voltamos aqui para falar sobre advérbios. Eu tenho visto das lives que têm acontecido, por sinal, já fica um recado aqui. Toda terça, quarta e quinta-feira, às seis horas da matina, acontecem aulas gratuitamente aqui no meu canal no YouTube. E durante essas lives, as pessoas, eu vejo que os alunos, a galera que está interagindo ali nos comentários, no chat, ao vivo, têm uma dificuldade em criar exemplos usando os advérbios. E também sobre os adjetivos. Então, hoje eu vou começar uma sequência aqui que será muito importante para você entender a diferença entre um adjetivo e um advérbio e os tipos de advérbios mais utilizados aí no inglês, de acordo com o Teacher Fulvio aqui. Beleza? Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte ele, já se inscreve no meu canal para você ser lembrado para o YouTube e mandar uma notificação para você sobre as minhas aulas ao vivo e também para você aprender inglês, porque aqui tem muita coisa legal. Bora para o vídeo? Então, bora lá! Então, vamos lá! Adjetivo e advérbio. Gente, a mesma maneira que você usa os adjetivos e os advérbios no português, você vai usar no inglês. A função é a mesma, tá? A função de um adjetivo e a função de um advérbio. Então, a única coisa que vai mudar é onde você vai colocar essas palavrinhas nas suas frases em inglês. Então, o que é um adjetivo? É uma palavrinha que vai diferenciar dois objetos ou duas pessoas. Vamos supor que eu tenha dois carros. Como é que eu faria a distinção para você saber qual que é um e qual que é outro? Eu coloco uma qualidade. Cor é uma qualidade, né? Então, eu posso falar que é preto, que é branco. E eu posso usar também o tamanho do carro. Tamanho também é uma qualidade. Então, eu posso falar que o carro é grande, que o carro é pequeno, que o carro é alto, enfim, tá? Ou que o carro é baixo. Então, isso são adjetivos. E advérbios, pessoal, advérbios em inglês tem a mesma função do que no português. São formas de você modificar o verbo. Olha que legal. Você vai dizer como que você faz as suas ações. Temos advérbios de frequência, temos advérbios de intensidade, temos advérbios de modo, tá bom? Então, exemplos, eu corro rapidamente, é um advérbio. Esse rapidamente, ele vai modificar a forma como eu estou correndo. Ela escreve lindamente. Ela escreve lindamente. É a maneira como ela escreve, tá? Então, isso é um advérbio, beleza? Olha a diferença. Ela é linda e ela escreve lindamente. Se eu disser ela é linda, linda é um adjetivo e lindamente é a forma como ela faz alguma ação. No caso aqui, foi o escrever. Então, já ficou mais claro pra você aí que adjetivo é uma qualidade que vai estar muito mais ligado ao substantivo, a diferenciar duas coisas ou pessoas, né? E também o advérbio é a forma como você vai performar, como você vai fazer uma outra ação. Beleza? Muito bem. Agora, eu vou explicar pra vocês como que nós fazemos isso na gramática com o inglês. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos conectar duas coisinhas aqui que você nunca mais vai esquecer. Adjetivo, em inglês, você usa antes do substantivo. Ó, preste atenção no finalzinho dessas duas palavras. Adjetivo, antes do substantivo. Adjetivo, muda o substantivo. Aê! Beleza? Adverbio, muda o verbo. Agora, eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Adverbio, muda o verbo. Adverbio, vem depois do verbo. Beleza, então. Então, vamos lá. Agora que você já aprendeu a conectar substantivo com o adjetivo e adverbio com o verbo, você vai entender como que eu faço isso no inglês. No inglês, a ordem do adjetivo vai mudar. E é por isso que às vezes as pessoas falam que no inglês é tudo ao contrário. Você escreve tudo ao contrário. Nesse caso, não é que é ao contrário, porque a sequência lógica de frases é igual. É só na hora de colocar o adjetivo que você vai inverter. Então, anotem aí, adjetivo você vai colocar antes de um substantivo. Então, no caso do carro. Quais são os exemplos de adjetivos que talvez confundam? Livros, por exemplo. Vamos supor que nós estamos conversando de livros. Eu tenho vários tipos de livros. Como é que eu vou diferenciar um livro do outro? O tamanho, a cor, a espessura. Mas também tem o quê? Sobre o assunto. Por isso que nós dizemos English book. Porque a palavra em inglês é uma qualidade. É uma palavra que vai diferenciar o livro de inglês dos outros livros. E isso acontece com várias outras situações. Grammar book. Pronunciation book. Tá bom? Já os advérbios. Normalmente, os advérbios são colocados depois do verbo. Principalmente os advérbios de modo. Que é como você faz. Como você performa a ação. Um exemplo claro. She writes beautifully. Tá? No próximo vídeo eu vou explicar pra vocês esses verbos de modo. Esses verbos de frequência. Então, conecte isso. Os adjetivos com os advérbios. Sabendo disso, que adjetivo é conectado com o substantivo. E o advérbio é conectado com o verbo. Você nunca mais vai errar. Beleza, garotinho? Espero que tenham gostado dessa aula. Se vocês curtiram, já deixa o like caso você tenha esquecido. Se inscreva no canal. E não esqueça de pegar o seu presentaço que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. O meu e-book 500+. São mais de 500 frases. Todas com áudio de nativo americano. Colocados aí em diversas situações do dia a dia. Pra você conseguir treinar. Pra você se preparar aí pra uma eventual conversa. Uma interação. Ou até mesmo uma viagem. Logo que essa pandemia, se Deus quiser, acabar. Vale lembrar também pra você me seguir nas redes sociais. Principalmente lá no Instagram. Onde eu fico todos os dias nos stories. Dando dica pra vocês. Tá aqui. Arroba. Fulvio Porto. Com dois os. E a gente se vê no vídeo de amanhã. Onde eu vou ensinar pra vocês. Adverbios de modo e de frequência. Tá bom? Bora lá então. Fui! Fulvio Porto. Fulvio Porto. Obrigado.